Boa noite caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e hoje daremos espaço ao padre José de Anchieta, que agora em abril, provavelmente no dia 14, será declarado santo e a gente vai dar um grande espaço aqui a esta figura impressionante, tanto da história do Brasil, quanto da história da igreja, a gente precisa conhecer um pouco mais e nós chamamos um historiador, um doutor em ciências sociais, formado pela Gregoriana de Roma, o padre, nosso vizinho aqui da Fundação Nazaré, padre Hilário Govoni, que é pesquisador e historiador, padre Hilário, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Janela Aberta pela primeira vez. Muito bem, boa noite a todos os telespectadores, procurando ajudar na medida do possível. Não é exagero dizer que um padre José de Anchieta é um homem, um grande homem, tanto para a igreja quanto para a história do Brasil, não é verdade? Sem dúvida, entrou na alma brasileira e um dos argumentos da canonização, por final, é justamente por esta devoção popular que existe. porque o processo de canonização, como se fala, que é muito antigo, iniciou dois anos depois da sua morte, em 1599 começou o processo de canonização. Ah, começou logo depois? Dois anos depois? Ah, sim, 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 sim. A fama era enorme. Mas ele tinha conquistado o coração daquela época e ainda hoje. Que tem alguma coisa impressionante. Escreveu o poema na praia, não foi? Aquele poema da Virgem Maria, quando era refém dos tamoios, naquela famosa confederação dos tamoios, que era em briga com os portugueses. E ele e Nóbrega foram lá. Ficou cinco meses. Lá, depois de dois meses, teve que Nóbrega voltar para São Vicente, para tratar oficialmente da proposta dos índios, tamoios, né? E ele ficou lá, três meses ainda, sozinho. E aí, para se defender do sítio que havia por parte da situação muito difícil, caótica, e também do sítio das mulheres, né? Decidiu fazer um voto à Nossa Senhora, de escrever um poema. Mas não tinha papel, não tinha nada. E então escrevia na areia. E decorava estes versos, exámetro latino, numa língua que ele aprendeu, ainda jovem, é muito dotado pelas línguas, aprendeu muito bem o latim. Um dos primeiros professores de latim aqui no Brasil. E ele então escreveu este poema, Nossa Senhora. E depois decorava. Quando foi libertado de refém, depois de três meses que estava preso, aí como refém, e então botou por escrito. É um poema, foi publicado, são dois mil, três mil versos. Beleíssimo poema. E tem até uma coisa, estou trabalhando agora nestes dias, uma belíssima carta que ele escreveu ao neo-sacerdote que estava em crise vocacional. Ah, foi? O que é que ele diz nesta carta? Esta carta é pouco conhecida. Apareceu, sim. Mas deve ser bem sugestiva, não? Sim. Apareceu em 1934 e foi publicada, foi encontrada pelo padre Serafim Leite em Roma, pesquisador notável de toda a Companhia de Jesus no Brasil. Tem a famosa coleção de dez volumes sobre a história da Companhia de Jesus no Brasil. Esta carta, são três páginas, não é? É notável, estou empolgado com ela e pretendo publicar ainda, até junho, espero, na ocasião da canonização solene, não é? Quando será a festa litúrgica do Padre Anchieta, dia 9 de junho, que é o dia da sua morte. Festa litúrgica. E agora é bem-aventurado, será proclamado santo. E então, este poema aí, esta carta que estava lhe dizendo, é interessantíssimo. Ele era um escritor rico, sabia escrever muito bem. Não somente as cartas, mas também este poema de Nossa Senhora e as cartas oficiais que mandava na Companhia de Jesus. Informação sobre o Brasil, muito exata, e se revela também um antropólogo, um historiador também, porque é muito exato nas coisas que ele diz. E esta carta, este neo-sacerdote, que estava pensando em deixar este sacerdócio, ele devia ser alguém muito conhecido, porque se refere com muita afabilidade, com muita amizade, devia ser um jesuíta. E então, ele lembra a dignidade do sacerdócio, que é a Eucaristia. Uma belíssima característica. Agora, a característica, a originalidade desta carta, é que escreveu toda usando palavras bíblicas. Então é, expressões bíblicas, uma enfiada com as outras, tirando, sobretudo, o livro do Cântico, dos Cânticos, do amor, para a pessoa de Jesus Cristo também. E depois, todas estas citações ligadas, que formam um sentido. Exaltar mostra a grandeza do sacerdócio, a beleza que é poder oferecer o sacrifício de Cristo. E depois, a capacidade que tem este sacerdócio de beneficiar, não somente os fiéis que estão aí atendendo, mas o mundo inteiro, é a salvação do mundo. Porque a única oração é a de Cristo. A missa é a grande oração de Cristo. Ele é orador ao Pai. Ele leva as nossas preces, que fazemos no ofertório, as nossas preces, as leva ao Pai. Portanto, é belíssimo. O conteúdo teológico também é valioso, mas toda tirada da Sagrada Escritura. Certo. Agora, Padre Lávio, o pessoal que está nos acompanhando em casa, vamos apresentar um pouco mais o Padre José de Anchieta. Quem foi o Padre José de Anchieta? Ele nasceu onde, quando? Vamos começar mesmo assim, mesmo, das suas origens. Certo. Nasceu onde e quando o Padre José de Anchieta? Primeira coisa, ontem eu tive uma grande satisfação nesta pesquisa, porque estava procurando se havia aqui em Belém uma igreja, algum monumento público, alguma rua que falasse do Padre Anchieta. Encontrei na lista telefônica que na Mangabeira tem uma rua Padre Anchieta. Me alegrei. Parabéns aos moradores da rua. Padre Anchieta. Padre Anchieta. Mas depois, quem me botou na orelha, não, tem uma estátua do Padre Anchieta. Não é possível que tenha esta estátua. É assim, conversando, no Largo das Palmeiras, aí na frente da igreja de Santana, tem aí uma estátua. Não é possível. Ah, sim, eu vi, passei de bicicleta algumas vezes por lá, eu vi esta estátua, mas eu passei depressa, parei um pouquinho, me parecia que é São Vicente de Paula, porque tem umas crianças por volta dele. Eu vou ver para tirar a dúvida. E ontem de manhã, fui de bicicleta lá, às sete horas. Rapaz, é Anchieta, não tem dúvida. É Anchieta lá. É um monumento impressionante. É um monumento que tem um pedestal de um metro e tanto, e depois tem uma estátua dele, de dois metros, com um índio ao pé dele. E ele é jesuíta, porque tem a bata de jesuíta, com a faixa e com o crucifixo de missionário enfiado aqui na faixa. Com uma mão protegendo o índio e com a outra recebendo-o. E o índio embaixo, assim, levantado com o dedo, pedindo quase socorro a este grande catequista que era. Então, primeira coisa, Anchieta é um desconhecido. É um santo desconhecido, não sabe o nome dele. Aí tem uma primeira fotografia que tirei, mas merece ser aproveitado. É. Olha, ele, Padre Lário, trouxe a fotografia aqui. Eu vou ver. Está fora do nosso protocolo, mas eu vou mostrar, já que nós vamos alegrar o Padre Lário. Esta é a Praça Maranhão. É a Praça Maranhão. Na frente da Basílica da Igreja da Santana. Tenta colocar um... Dá para dar um foco maior? Estou tentando segurar. Este aqui é o nosso Padre Anchieta, aqui de Belém. Para você que não conhece. Lá na Praça Maranhão. É isso mesmo. O senhor tirou, ficou tão empolgado que o senhor tirou a fotografia. Ah, foi ditado de fotografar, com um pouco de sol. Certo. Aí o senhor se lembrou do Padre Anchieta. É, realmente, é o Padre Anchieta lá. Agora, quando eu perguntei, você sabia? Quem é aquele santo aí que está aí? Aí é o santo da Maranhão. Como é? Santo da Maranhão. Da Praça Maranhão. Não sabia o nome. Agora, várias pessoas da igreja que perguntei, não encontrei muita resposta. Agora, me disseram, não, uma pessoa que conhece mais. Foi na época do governador Alacid Nunes. Alacid Nunes. Ah, certo. Ele, o prefeito, montaram esta estátua. Me disseram, agora, mais detalhes estou recolhendo. Ainda não recebo na mão informações mais precisas, se foi um voto, se foi um desejo da cidade. Mas, é uma estátua notável. Primeiro, estilo, muito bonito, clássico. Moderno e a expressão também que se faz, o gesto, a atitude dos dois é impressionante. Merece fazer uma meditação na frente da estátua. E o parroco, aí, de Santana, que é o padre Jaime, ele me falou, ah, vamos celebrar este ano aí na praça. O padre Enxieta, um santo desconhecido, mas, como é que é? Vai bem. Também, São Paulo, lá em Atenas, não encontrou uma estátua a um Deus desconhecido, não foi? É verdade. Então, eu vou anunciar a você, um desconhecido que é Enxieta. Mas, agora, já conhecemos que o padre Enxieta, ele era a pátria que passa a Maranhão. Mas, tem muita coisa para dizer dele. Mas, esse homem que lhe encantou, vamos tentar, nasceu onde? Ele nasceu onde? Em que ano ele nasceu? Como é que ele chegou a vir ao Brasil? Como foi essa história dele? A história dele nasceu, já, em 1933. Em 1533. Quando falo, não é sempre em 1533, em 1533 a 1597. Em 1597. Em 1533 a 1597. Foi a vida do padre Enxieta. A vida do padre Enxieta. No século XVI. Agora, ele de família, era família... Era rica, pobre, era... Era família, nobre, daquela nobreza da Guipúzcoa. Tu é da Reina, do País Vasco. Ele era parente, até, de Santo Inácio de Loyola. Primo antigo. Primo antigo. Mas, não se dava na família. Porque, um era de Onha, outro era de Loyola. Aquelas brigas da época, né? E ele nunca destacou este parentesco com Inácio de Loyola. É uma característica da personalidade, digamos, religiosa do padre Enxieta. Do padre Enxieta, assim que era extremamente humilde. E aí, tenho uma série de cartas. Fiz uma pesquisa com as cartas dele. As 28 documentos que temos, autógrafo dele. E aí, quando conclui a carta, tem esta expressão. O ínfimo. O último. O mínimo. Esta expressão vem de Enxieta, de Inácio. Enxieta, quando escreveu as Constituições, insistindo para o jesuíta desta nova congregação, dizia que o nome nosso era a mínima companhia de Jesus. Parece que não se esqueceu um pouquinho da mínima, né? A mínima companhia. Estamos aqui para servir. E não para ser os maiores. E não para ser melhor que os outros. Isto que Inácio insistia. E hoje tendemos sempre que repetir isso. Somos a mínima. Ele era o mínimo. O ínfimo. O mais pobre. Assim que se declara. Nunca utilizou este argumento do seu parente. Ele foi, subiu, na Grau, na Companhia de Jesus. Foi, veio ao Brasil ainda estudante, né? Depois de 10 anos que estava aqui, não tinha tempo para ser ordenado. Não havia bispo tão facilmente disponível. Foi o bispo da Bahia que ordenou, que era seu colega, quando estudava em Coimbra. Ele veio para o Brasil com quantos anos? Com 20 anos. Com 20 anos. 19 anos. 20 anos estava aqui. Em 53... Em 53 ele veio para o Brasil. Sim, veio com a segunda expedição. Com o Duarte da Costa. Com o Duarte da Costa. Ele, quando, primeiro, vamos dizer, nasceu em Tenerife. Tenerife é aquela ilha na frente da África, né? Sim. E lá era espanhola. A família dele, o pai dele, o avô, tinha se mudado da Espanha para Tenerife. Parece que havia um problema, que não sei, ainda não esclareci claramente, mas alguns contrastes locais, da política local daquele tempo. E lá, a mãe dele era, porém, nativa de Tenerife. E o menino, com seus 10 anos, foi mandado pelo pai a estudar Portugal. Porque em Tenerife falava a língua local. Castelhano, não é? É castelhano. E ele sempre, muitas cartas dele são em castelhano. As cartas que escreveu geral, é em castelhano. Ou latim ou castelhano. Então, era a língua que ele tinha. Ele aprendeu português lá em Coimbra, no colégio dos jesuítas. E teve tanto progresso, que era encantado ter a parte, um dono especial pelas línguas. Tanto progresso, que dizia que ele parece ter mamado a língua portuguesa como se tivesse com o leite materno. Então, tinha um dono natural para essas línguas. E aí, estudou e terminou o que diríamos hoje, o ensino fundamental. E começou já as artes de filosofia. Pelo menos fez gramática, depois fez a filosofia e início da filosofia. Quando eu ia no Brasil, também era já equipado para essa filosofia. E, na época, a Bíblia nasceu ainda, estava mandando o primeiro missionário do Brasil. Em 49, veio o grupo de Nóbrega, com mais sete, né? Sim. E depois, em 53, outro grupo em 51 e outro grupo em 53. Ele veio com este grupo aqui. E foi mandado logo para São Vicente. Mas ele veio como estudante? Como estudante. Como estudante. Isso é, lá era novice jesuíta. Terminou noviciado, veio para o Brasil. Dois anos de noviciado e veio para o Brasil. Foi mandado para São Vicente. Mas não havia como estudar. Mas pediram que, apesar de ser novo assim, que ele ensinasse latim aos outros, né? Em São Vicente. Depois, quando se pensou na ação com os índios, era nóbrega ou provincial, uma grande visão que tinha, né? E começaram a aprender a língua. E ele logo se industriou para aprender a língua dos índios. Ele tinha uma facilidade para aprender. Ah, ele tinha uma facilidade. Outro ponto, ele entendeu, chama a arte da língua. Tem uma arte de entender a estrutura da língua. E então, fez esta primeira gramática da língua tupi, que temos ainda hoje. E foi editada várias vezes pelos jesuítas, uma antiga acompanhante da supressão, né? E então, nesta gramática, ele mostra uma capacidade enorme. Parece superado só por outro grande missionário, Luís Figueira, que morreu aqui no litoral do Marajó, em 1540, né? Luís Figueira, grande missionário, que escreveu também uma gramática da língua tupi. É um dicionário também, né? Anxieta, chegando aqui, era novo para ajudar nesta missão que havia em São Vicente, com os portugueses que estavam lá implantando o açúcar, né? Começou lá, as fazendas de açúcar, as usinas, começaram lá em São Vicente. E depois, foi mandado para ensinar a estes candidatos a jesuítas daqui, filhos de portugueses que havia aqui, para ensinar o latim. O latim. Ele começou a ensinar o latim. E tem um texto belíssimo dele, teve a oportunidade, posso apresentar. O trabalho que ele fazia lá. Porque, de fato, era uma casa de palha. Um frio imenso para eles, né? Não havia coberta. E as redes botavam um fogo, embaixo de noite, embaixo da rede, para esquentar, não morrer de frio. Era, dizer, uma casinha, uma chupana, de 20 metros de largura, 20 metros de comprimento e 10 de largura. Havia aula, havia refeitório, havia dispensa, havia enfermaria, havia tudo lá dentro. Este estudante devia providenciar para manter a casa. E a personalidade dele sempre foi uma personalidade de aceitação dessas coisas e de entrega a esse serviço que era dado a ele. Mas daqui a pouco o senhor responde isso para nós, depois do nosso apoio cultural, tá bom? Tá bom. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio. Voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje estou recebendo o padre jesuíta Hilário Govoni, que é pesquisador e historiador, doutor em ciências sociais pela Gregoriana de Roma. É um apaixonado pelo padre José de Anchieta, seu colega jesuíta, né? Que vai se tornar santo daqui a pouquinho. Ele estava falando dos dotes de José de Anchieta, que já chegou no Brasil, ainda novo, com 20 anos, veio na expedição de 1553 e aqui já foi instruído a lecionar o latim e outras línguas. Ele era muito versado em línguas e sofria também com frio em condições adversas. Eu perguntei antes de chamar o nosso apoio cultural a ele, como é que ele reagia a essas situações. Ele acatava essas orientações dos superiores, padre Hilário? A personalidade dele era assim? Era muito religioso. Não somente, digamos, acatava na obediência jesuíta, mas ele pediu, né? Para ser dedicado a este povo para evangelizar. Ele tinha uma preocupação da salvação das almas. Preocupado para que estes índios, que eram vários grupos, diversos uns de outros, sempre em conflitos constantes, guerra entre vários grupos linguísticos, né? E então a coisa que intuiu era, através da língua, é que vamos unificar. E vamos nos entender. E vamos também pregar para os índios do evangelho. Então este zelo missionário dele é dominante. E parece que pelos índios ele tinha uma preocupação muito grande, né? Uma preocupação muito grande. Apesar de naquela época não haver nenhum estudo grande de sociologia como hoje, de como nós temos hoje toda essa evolução das ciências sociais, da psicologia, antropologia como a gente tem, ele tinha essa visão de que os índios não são diferentes, assim, dos outros, parecem ser respeitados nesse sentido, assim, de que ele... Ele aqui no Brasil encontrou... São pessoas humanas, são pessoas... Encontrou um grande jurista que era Nóbrega. Nóbrega era o superior, o primeiro missionário aqui, né? Era grande jurista naquela época. E ele chegou à conclusão, né? Da liberdade dos índios. O direito dos índios. É isso. Ele lutou muito. Exatamente. Então... São pessoas iguais a todas as outras, têm os mesmos direitos. A bandeira levantada daquele templo, ela faz para ser assumida. Porque os portugueses que vieram aqui, vinham com a intenção de usar a mão de obra local. Exato. E era mão de obra, digamos, pesada, manual, na cana, canavial, né? Que era a grande exportação da época. Até 1590, praticamente, iniciou a produção da cana, mas ainda não era autossuficiente. Quer dizer, não... Era um investimento grande de Portugal, depois foi da Espanha, porque em 1580 o Brasil passa sob o domínio espanhol, na União Ibérica, né? E então, aí, esse investimento foi muito grande. E precisava de mão de obra. E mão de obra indígena, é, podia ser aproveitada, mas o índio podia muito bem voltar aos seus matos, né? Se podia. Se podia. Mas era escravizado, brutalmente escravizado. E então vieram os africanos, para suprir. Os africanos eram muito mais perdidos aqui. É fácil entender que, enquanto o indígena, ele estava na sua casa, na sua terra, acostumado a este clima, a este ambiente, a sobrevivência aqui. E não era tão sobrevivência, porque tinha, até, digamos, uma atividade econômica extrativa, quer dizer, o bem da natureza que oferecia, era muito rica, a caça, a pesca abundante que havia aqui. Mas, os índios sofriam muita perseguição, por causa do... Sobretudo, em São Paulo, onde se apelava muito mais para a escravidão indígena. E as missões do Paraguai, aí perto, no século seguinte, estavam perseguidas continuamente pelos bandeirantes, caçando, né? Estes índios, levando-os acorrentados lá, desde o rio Paraguai, né? Levando-os até São Paulo, para trabalhar. A preocupação dele era justamente essa, quer dizer, eles não são pessoas diferentes nesse sentido, eles são pessoas iguais a nós, que têm apenas uma forma de pensar diferente, mas não tem que ser tratado de forma diferente. O zelo da salvação das almas, que ele tinha a comunicação... Ele tinha um zelo muito grande, justamente isso. É uma comunicação. Depois, sobretudo, o traço muito humano, muito acolhedor que ele tinha, tinha uma estima enorme de Anchieta, né? E o que que encantou, por exemplo, no povo brasileiro, o Anchieta, que o senhor estava falando, né? Sim. Além dessa humildade, era essa questão da escrita dele? A escrita, sim. Já na época, ele era conhecido, ou ele foi conhecido depois da morte? O senhor... Na época... A santidade, sim, tudo bem. Mas, assim, ele era conhecido pelas pregações? Ele era conhecido pelo que ele escrevia? Sim. Era conhecido por aquele que falava, pelas pregações, sobretudo. Era conhecido pela ação, e sobretudo a atenção que ele tinha para os doentes. E temos vários milagres relatados na época, de cura que ele cuidava, até ressuscitou um índio, né? Como esta história? Sim, cuidava de lepra também, leprosos. Então, tinha uma atenção, um dom até para esta medicina, tanto é considerado o grande médico do Brasil naquela época, né? Também este título. Mas, agora, o que mais chama a atenção dele, era estes milagres, que se divulgava muito. E, então, a começar desde o fato que estava com a canoa viajando para Rio de Janeiro, de São Vicente e Rio de Janeiro, havia um sol causticante que castigava no mar, e, então, ele já se queimava, né? E pediram... Anchieta, então, ele chamou um bando de pássaro que acompanhou o Rio de Janeiro, encobrindo com a sua... amenizando um pouco o calor, né? Este é o fato que ficava. O fato é que ele amansava até as onças, tradicional esta história, né? Anchieta tinha acompanhado de duas onças, dois cachorros que acompanhavam, né? Isto é que impressionava a personalidade dele. O fato da escrita na praia, né? Primeiro escritor aqui, que não tinha nem papel, nem nada, e ainda assim conseguiu escrever este poema, que hoje é valorizado, é publicado também em português, com tradução do padre Cardoso, lá de São Paulo. Então, este fato chamava muito a atenção popular. E depois, havia esta característica dele, desta simplicidade, humildade, que aceitava a todo mundo, é que se dia e noite, estamos dizendo aí, este documento, dia e noite, ele sempre chamava, ele ia acudir aos doentes. E lá, nesse acudir, esse doente tentava de batizá-lo. Mas, às vezes, o tempo era tão diminuto, como é que podia batizar? Elementos fundamentais da fé. Ele se comunicava fácil, e criava esta estima, porque é o único que falava bem a língua deles, né? E respeito que ele tinha pelos índios, respeito que ele tinha por qualquer pessoa, acho que isso tem uma questão visionária, né? Sim, isso é impressionante demais. Ele era um visionário que era fora do seu tempo. Ele não olhava ninguém com preconceito, isso que eu quero dizer. Era um pouco... Ele respeitava os outros, ele via os outros como iguais a ele, como pessoas humanas, que merecem dignidade, como pessoas que merecem respeito. Ele representa a primeira fase da companhia de Jesus. Muito bonito isso. Que é chamada, é uma fase da conquista missionária. E vai, praticamente, em 1550, a chegada do jesuita aqui no Brasil, uma nóbrega, até 1640, quando há a restauração dos Bragança. Então, o Brasil se tornou, novamente, estou ligado a Portugal, mas Portugal se tornou independente da Espanha. Esse período... E aí tem a consolidação. Então, vê que todo esse período aqui, sob a primeira parte da conquista, era quase programa do genuíto, essa defesa dos aborígenes, né? Eles são os donos da terra. E os missionários são os seguintes, na fase da consolidação, que vai de 1640 a 1750, quando João V, né? Que depois vem, depois, a opressão e a expulsão do Brasil, 1559, o último que saiu aqui do Pará, foi 12 de setembro de 1760, e em 73, a Copa de Jesus é extinta. Apaga todo mundo. Somente sobrevive uns poucos jesuitas na Rússia. Entre eles, um aqui da Amazônia, que era o missionário de Trocão, que havia muitas radias indígenas, cuidadas pelos jesuitas, 50 pelo menos, ao longo do rio Amazônia, né? Na margem direita do rio Amazônia. Ele foi, depois de 20 anos de cadeia, no período Pombalino, quando saiu da cadeia, foi para a Rússia. e lá será mestre de novício daquele jesuíta, que será ressuscitará 200 anos atrás, exatamente. No dia 7 de agosto deste ano, vamos celebrar 200 anos da restauração da Companhia de Jesus, que foi extinta. Agora, nesses anos, um dos motivos até da superação da Companhia de Jesus era esta defesa do direito dos nativos à terra. E o José de Anchieta representa essa primeira paz, essa época em que ele defendia. Agora, o senhor me disse assim que ele chegou em 1953, rapazote, né? 20 anos. Demorou quanto tempo ele se ordenasse a acertar? Porque eu vejo que depois de noviciado, o rapaz quer logo ser padre. Naquela época não havia tudo. Não havia curso de teologia. e então ele foi à Bahia e lá havia padre que ensinava aula. Era caso de, chamava curso de caso de consciência, né? Era moral, curso de moral. E depois cada um como podia. E ele também foi professor para os outros também. Ele sabia filosofia, ensinou. Aí na Bahia e depois aqui. Aqui em São Vicente. Então, no comecinho. Então, ele se preparava como? Então, havia pouca gente. Então, Anchieta, pelo resultado que dava nesta aproximação com os índios, em amansar os bandeirantes ansiosos para caçar mão de obra barata, né? Ele era indispensável aqui. Era intermediário. Muitas vezes eu conseguia arrancar destes latifundiários, uma expedição, estava lendo de manhã agora aí que estava uma expedição com dois navios, armando dois navios para caçar índios, né? E então ele foi lá. Enfrentou o capitão destes dois navios, dizendo que não fizesse isso. Que de fato era um pecado. Que era contra o direito humano. Mas os outros foram embora. Depois de um dia de viagem pelo Tietê. Então, pararam à noite. E o capitão teve um sonho. Este sonho, eu vi que havia o padre Anchieta, que estava segurando ele pelo cabeçote, não sei o que cabeçote, segurando aí, para não afundar nesta cachoeira e depois lhe dizia que era proibido um pecado que estavam fazendo. Então, ele todo assustado, né? De manhã, decidiu voltar atrás. E outro navio foi à frente para caçar índio. Ele voltou lá atrás e desfez esta sua armação que tinha preparado. Ele tinha preparado um navio com armas e tudo para pegar e camarote para prender esses índios dentro do navio, né? E os outros foram adiante e se perdeu ele e o navio também. Para dizer que ele assumia atitude. Era indispensável esta pessoa. E quando é que se ordenava? E ele não reclamava porque estava trabalhando. e ele ia confessar. Claro, quem confessava era o padre. Ele era o ajudante do padre. Mas era o único intérprete que havia, então. Os índios que se confessavam. Ele que traduzia os pecados e depois traduzia o aconselhamento, né? Então, ele confessava. Então, afinal, ordenava. Foi ordenado quando? Em 59 e 60. Não é exato mesmo, mas sabemos. Em 59 foi ordenado na Bahia. Era o único bispo que tínhamos, né? Na época. Então, ordenado na Bahia, sacerdote. E aí, então, podia ele mesmo dar este perdão. Ele enfatizava muito a confissão e o sacrifício eucarístico, né? E a missa. Então, sempre era, digamos, a tarefa principal dele. Só que depois foi feito o provincial. O superior do jesuíta. Então, aí, devia, digamos, atender a organização e as outras presenças, que havia presença em Salvador, havia presença em Pernambuco, havia presença já na Paraíba, havia presença aqui no sul de Ilieus, ali de janeiro, em 55, e participa, ele também, a famosa, com a luta com os franceses, com a confissão dos tamoios. E aí, tem uma polêmicazinha sobre um caso chamado Bolles, que era um calvinista, era católico, ele era calvinista, depois luterano, voltou a ser católico, ele teve um processo na Inquisição e foi chamado a Anchieta também, ou ele se apresentou, o superior mandou, para redigir a ata da Inquisição, que a condenava. Agora, diz, não, a Anchieta então participou desta condenação, este ato da Inquisição, Inquisição não era do jesuíta, Inquisição era de tradição da ordem dominicana, não é isso? E então, ele foi lá porque esperava de converter, ele tinha tido uma conversa com esse Bolles que estava embaixo da Inquisição, uma conversa com ele para amenizar, desfazer certos preconceitos contra a Igreja Católica, ele era católico antigamente, e o homem se tinha confessado com a Anchieta. Então, ele diz, até a última hora que ele recebeu a sua condenação à Inquisição, se apresentou, ou foi apresentado para ser ele o escrivão da sentença. Ele escreveu a sentença, esperando que o homem, quando visse a sentença, não ficasse escarnecendo, blasfemando e voltando à antiga prática depois de tão bom sinal de conversão que tinha dado alguns dias antes. Agora, a história é mal contada que tem várias fontes, às vezes citado como um escândalo, um impedimento para a canonização, sua participação na condenação de Boris. Mas, este Boris foi, depois, condenado, executado em Goa, na Índia, dois anos depois. Portanto, não tem muita relação entre a escrita dele e a condenação de Boris, porque depois voltou para a Espanha. E o colégio que ele fundou? O colégio Anchieta. O colégio de Anchieta, que atualmente está no centro de São Paulo. em São Paulo. Eu queria que o senhor falasse desse, do colégio Anchieta depois no próximo bloco, tá bom? Não saia daí, a gente vai para o nosso colégio cultural, TV Nazaré, Amazonia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o Padre José de Anchieta, uma conversa gostosa com o Padre Hilário Govoni, que é um pesquisador, historiador, conhecedor muito do Padre José de Anchieta. E aqui ele está conversando conosco sobre esse trabalho do Padre José de Anchieta. É muita coisa, de fato, a história do Padre José de Anchieta é muito grande, estamos tentando falar alguma coisa mais importante para que você possa ter um antepasto, diríamos assim, e depois ir buscar na internet, pegar um livro, ler um pouco sobre a história e a vida do Padre José de Anchieta, que vai ser canonizado daqui a pouco tempo pelo Papa Francisco. Eu perguntei ao senhor sobre o colégio que ele fundou lá em São Paulo, que deu início à cidade. Enfim, queria que o senhor falasse sobre isso. É chamado Pátio do Colégio atualmente onde começou esta pequena construção de Taipa, que dizia 20 passos por 10 passos de largura, aquele tempo. Agora, é o colégio de São Luís que está na Avenida Paulista, mas o pátio do colégio centro da cidade, ponto zero da cidade de Belém, de São Paulo. Anchieta, digamos, se destacou neste colégio, nestes anos que o ensino depois foi mais missionário, como dizia, pedáneo, sempre a pé ele andava, sempre andava a pé, ou de canoa. E mesmo depois de provincial, continuou o mesmo hábito de humildade, andar sempre a pé e se deslocava de um lugar para outro. E tem que entender uma coisa, que levava uma doença notável que pegou lá ainda em Coimbra quando era estudante. Que doença ele pegou? Doença do frio que havia no ambiente que ele ajudava a missa, era tão devoto que ele ajudava várias missas de manhã, que cada padre dava uma missa para cada um, até ajudava oito missas, até dez missas. Dez missas? Isso. E aí ele sentia uma dor aqui no ombro esquerdo, se inclinava e ficava o corpo depois de uma forma de S. essas dores continuaram muito grandes. E então era até preocupado que ele não tivesse saúde para ser padre, né? Então, alguém sugeriu que no Brasil, os ares do Brasil, a alimentação do Brasil ia lhe fazer bem. Esse aqui é motivo até que decidiu vamos andar para o Brasil a ver se supera isso. E ele sempre ficou mancando em certo sentido, né? Este corpo em total. Na coluna que o senhor está falando? Na coluna, na coluna que ele deu. Ele guardou isso até o fim da vida, sempre. E lá andava missionando. O destaque dele foi também durante a confederação dos tamoios, porque quando ele ficou refém, a federação dos tamoios, ele pacificou os tamoios com os portugueses, ele justifica o caixa, o grande biógrafo dele, que ele que estou pretendendo reeditar até junho, né? A confederação dos tamoios, ele tinha até razão, porque os portugueses faziam muitas avessações contra ele. E os tamoios se defendiam com valentia. Então precisava de botar as cartas à mesa, um tracado de convivência. Foi o trabalho de Nóbrega e de Anchieta. Então, o colégio de São Paulo, no pátio do colégio atual, no centro da cidade, era este ponto de presença dos jesuítas. mas se diz que São Paulo é fundada por Anchieta porque foi o primeiro missionário, o primeiro mestre que morou sistematicamente aí. Piratininga está no plano alto, São Vicente está lá embaixo a nível do mar. Então, neste lugar, porém, foi mandado por Nóbrega. Nóbrega também se encontrava muito, era um grande auxiliar de Nóbrega, ele se prestava para tudo. Anchieta, era característica em que posso ajudar. ajudava sempre a todo mundo, né? Então, se fala, sobretudo, a tradição portuguesa diz que fundada de São Paulo é Nóbrega mais do que Anchieta porque Nóbrega era o superior, ele que mandou que fundada de São Paulo seria ele. Agora, tem outra corrente que destaca, não, é Anchieta verdadeiramente o fundador de São Paulo. Temos aí, teria para estudar, dizer, as várias fases da vida de Anchieta. É uma fase da infância, né? Canarino, na Canária, depois a fase de Anchieta quando aprende português e depois a fase em quando o Tupi ficou a língua dele. Praticamente, se comunicava espontaneamente, muito mais facilmente em Tupi que é em português, ou no castelhano. Escrevia em castelhano, muitas cartas são em castelhano. E, pelo menos as cartas que estou trabalhando agora, quase todas em castelhano são. Menos ao superior-geral, que era em latim. E carta de 40 páginas, que era chamada carta anua, ou quadrimestral, que devia mandar cada quatro meses uma, os jesuítas que estavam aqui, uma carta para Inácio de Loyola, quando era em vida, e depois o superior-geral, chamada carta anua. Um documento riquíssimo e conta a vida da população, da vida religiosa, do que se fazia de pastoral, porque o superior-geral queria saber das coisas exatamente, a fim de dizer, a quem posso mandar lá que possa se encaixar bem e possa ajudar adequadamente. E ele era detalhista, assim, nessas cartas? Sim. Que consulê, percebe que ele era, captava bem o que acontecia aqui no Brasil? Sim. Em geral, era uma pessoa de letra capaz, né? E era bom. Basta pensar ao padre Antônio Vieira durante a invasão dos holandeses na Bahia, né? Aquela famosa carta anua de Antônio Vieira, uma prima da literatura. Era também Vieira, tinha somente 18 anos, naquela época que escrevia esta carta, né? Mas tinha um estilo maravilhoso. escrevendo em latim, mas depois foi publicada em português também. A carta anua. Era uma obra de grande valor histórico, por sinal, estas cartas, porque descreve com singereza, né? Está vendo? Ao seu superior-geral esta documentação. Depois vinha o retorno, uma resposta a isto que descrevia a situação, pedia-se ao geral que lhe desse diretrizes, que ajudasse a atuar nesta situação concreta. Agora, digamos, nesta Nóbrega e Anchieta, tenho que dizer que os dois gigantes se completam. O Nóbrega é aquele que falava a nossa empresa é o Brasil. Então, vimos aqui para apresentar cristianismo ao Brasil. E eles tomaram muito a peito a invasão dos franceses, na França Antártica de Janeiro, em 1555, com a expulsão dos franceses. Porque o Brasil é católico. E então, temos o Nóbrega que é organizador, que é a mente pensadora e Anchieta que é o homem do povo, o homem do coração. Que era demonstração desta atenção, digamos, personalizada, cuidadosa dos doentes, do mais esquecido. Ele tinha uma preocupação, diria, grande para o ponto de morte. Dar o batismo, pelo menos salvar naquela emergência. Isso é bem em vários episódios que encontram da vida de Anchieta. O que ele não fazia quando sabia que alguém era doente ia logo atrás disso para cuidá-lo. Ou seja, era batizado, né? Batizado e também batizado como podia. Agora, como é que foi? Ele faleceu em 1500 e... 50... 1597. 1597. Como é que foi essa questão da morte dele? Ele já tinha fama de que já era um homem santo, já era reconhecido? Como é que foi? A santidade dele era reconhecida a nível popular que esses gestos dele, esta atenção que ele tinha, estes fenômenos extraordinários que aconteciam, era um santo, né? Sempre invocava e tinha sempre uma solução. Interessante... Ele faleceu onde? Ele faleceu... Ele faleceu em Reletiba, nome indígena, que hoje é a cidade de Anchieta, é o nome dele. E tem a igreja da Assunção, em que ele também atuou, que está no Moro, assim, elevado na cidade de Anchieta, né? É a igreja paroquial, é o santuário nacional do padre Anchieta, que está na cidade de Anchieta, é o sul de Vitória. ele aí, veio já muito doente, mas ele já previu, tem uma história da profecia de dia, tem várias profecias sobre a morte, não sei como é que ele tinha esta intuição, não vai morrer agora, não, no ano que vem, não vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, uma intuição, diria quase uma paranormalidade, não é muito rico nesta... intuir os elementos, né? É intuitivo. Agora, da morte de Anchieta, ele morreu lá, venerado, como ele queria, no meio dos índios. E digamos, falei que era canarino, era português, depois era índio. O senhor quer tomar um pouco? Obrigado. Ele era venerado e eu soube também do que o senhor falou, depois que ele faleceu, ele teve, o corpo dele foi carregado, para os índios, porque veio a ordem, vamos levar, não deixar aqui, em Releitiba, que era uma aldeia, levamos para Vitória, que havia a casa dos jesuítas, né? E então, aí os índios, carregaram o ombro, a viagem toda, na casa dos índios, esta, como se chama, esta padiola, o morto até lá, com grande reverência, depois insistiam para tê-lo lá com eles. Depois veio o corpo para Salvador. Em Salvador, havia, na cripta do colégio de jesuítas, que é a igreja C, catedral de Salvador, era a igreja do colégio de jesuítas de Salvador, havia aí o túmulo do padre Anchieta, não foi mais encontrado, foi muito procurado. Mas hoje, há relíquias dele, padre? Há relíquias dele, ossos dele, sim. Ossos dele, esses ossos estão onde hoje? Sem dúvida, estão em Anchieta. Em Anchieta? Em Anchieta, que é apresentada em votão popular. Que está certo. Agora, Padre Lário, já faz muito tempo do falecimento dele, porque só agora que a gente está tendo essa canonização. Ótima pergunta. Porque ele foi, iniciou o processo de canonização, já depois, foi mandar aquela revelação dos fatos. e nisso se destaca esse trabalho que eu estou fazendo, do Caixa, que é a primeira biografia. Ele, ano seguinte à morte de Vieira, foi encarregado pelo provincial, Pedro Rodrigues, de escrever uma breve relação da vida. São 37 páginas, letra miudíssima, que vai dar, impressa, umas 80 páginas. Eu queria publicar, editar, porque, de fato, já foi editado, mas reeditar este livro de uma forma mais popular, de uma forma mais agradável da leitura. E, nesta breve relação, ele conta a vida de Anchieta, do ponto de vista biográfico. E, seguida, porém, é utilizada pelo seu superior, Pedro Rodrigues, é utilizada, porém, em uma outra biografia, que é uma agiografia, que é mostrar, sobretudo, os feitos de santidade. E, depois, a mais famosa de todos, é aquela de Simão de Vasconcelos, grande historiador da história do Brasil, e escreveu uma biografia. Só que, também, ele destaca a santidade. E, parece menos, menos a característica humana, detalhe, que dá esta biografia do Caixa, que é pouco conhecida. Apareceu, foi contada pelo Serafim Leite, e me parece que eu tenho aqui, não, não trouxe, esta breve biografia, para dizer, breve relação da vida do padre Anchieta. E este escrito, conta muitos episódios, muita coisa concreta, que tem um valor histórico. Enquanto os outros fazem uma geografia, quero mais destacar, a santidade, e também os milagres de Anchieta, em vista de uma colonização. Ele foi reconhecido venerável, somente em 1537. Não. Em 1727. Venerável. E depois o processo mudou mais adiante. Mas, acontece isso, por parte de dinheiro, não, dinheiro não falava para estas coisas, parece que havia um certo desentendimento sobre esta forma sanguínea. e o exigista tinha santo demais. O exigista tem muitos santos, né? Canonizados, né? E então, em 37 teve esta parada. O ministro venerável não foi mais adiante. Mas, em 60, foi expulso do Brasil. em 73 foi extinta a companhia de Jesus. Então, somente depois da restauração, em 1814, é que o exigista começa a se interessar. Em 1735, vem aqui uma anedota do meu biografado principal, que é o padre Gabriel Malagrida. É um episódio muito interessante. Ele estava no Recife, em 1742, fazendo missões do padre Malagrida. E chega aí, do Ceará, um homem, mudo, e meio tonto, que caiu de cavalo, bateu com a cabeça, e já fizeram cura, nada. E então, souberam que havia este outro, novo, tal, maturco do Brasil, que era o padre Malagrida, que estava no Recife. E vieram de lá do Ceará até Recife, para ser cuidados por ele. Então, bateu na porta, dizia, olha, quem tem este surdo tem, precisa ser cuidadoso. Mas eu não faço milagre. Então, vou invocar o padre Anchieta, porque o padre geral, mandou uma carta, dizendo, que quando tem uma cura especial, e tem esperança de ter um milagre, invoque o padre Anchieta, para acelerar o processo dele. em 1737. Agora, quando chegou o mudo lá, disse, o que você quer? Diga, Jesus, Jesus, diga a Maria, Maria, está curado, eu vou embora. E se curou, na hora. Agora, vem a resposta de Roma, Roma, mandou um relatório, superior, aconteceu este milagre daqui, e foi invocado o nome de Jesus e de Maria. É de padre Anchieta. Então, é um milagre de padre Anchieta. E Roma disse, não, porque o nome de Anchieta, não foi em primeiro lugar, invocado, então vai. Batei este episódio. Então, havia muitos fatos, contados, que serviam para esta canonização. Somente, depois, com a nova companhia, a partir de 1814, houve interesse para Anchieta. Biografia é. Sobretudo, no quarto centenário, do nascimento dele, muito celebrado em São Paulo, com muitas publicações, houve, então, interesse e coleta de... Informações, né? Informações sobre estes prodígios, estes milagres. Só que, não há sempre a documentação médica que acompanha. É difícil provar este milagre, e lá é muito sério o processo de canonização. Quero vir, entendido, os especialistas, o médico, para julgar se este milagre é realmente acontecido. E, muitas vezes, acontece em lugares tão difíceis, tão imperme, que é difícil recolher. Não é como em Lourdes, lá na França, em que tem um ofício médico que está aí de plantão, porque toda hora tem alguém que está com uma cura, né? É verdade. Bom, o fato é que ele foi, eu tenho aqui, que ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, dia 22 de junho de 1980, e agora será canonizado. A característica é que, desta vez, não há milagre. O Papa, de sua iniciativa, iniciativa própria, ele diz, eu posso canonizar, porque não é somente o milagre que se requer, é o culto. Se existe, de fato, um culto popular permanente no tempo, e são já 400 anos, é um fato, já este aqui é um milagre. Então, o fato é que a gente está dizendo pela identificação do povo, com o modo dele ser, esta brandula, esta atenção, este cuidado, preocupar, em que posso ajudar. Ele era homem para tudo, né? É certo. Ô, Padre Lário, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Haveria coisas mais para dizer, mas deixa eu falar. Muito mais coisas foram feitas pelo Padre Elixeta, que marcaremos um próximo programa depois de toda a canonização dele, para a gente continuar a nossa conversa. Muito obrigado. Quem quiser falar com o Padre Lário, vem aqui na Capela de Lourdes, que ele atende. Esse é o Padre Lário. Muito obrigado. Mais uma vez, dez segundos para as suas considerações finais, por favor. Isso. Estou impressionado do Padre Elixeta, não somente pela dimensão religiosa, mas também pela dimensão popular que ele acolheu. E também, por ser um pouquinho o patriarca do Brasil, no sentido que ele soube valorizar, levar ao encontro os elementos da formação brasileira. Tivemos o Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, que mostrou a formação brasileira às três raças, português, índio e negro. Agora, me parece que temos em Anchieta também esta formação. o índio integrante é a base da formação brasileira. E também, Anchieta tinha atenção para os negros. Eu não falei disso, também esta atenção que se desdobrou tinha atenção. Portanto, ele é, de fato, este apóstolo do Brasil, o armaturgo do Brasil, ou como diz Pedro Calmon, o patriarca do Brasil. Certo. Muito obrigado, Padre Lário. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.